Guilherme Dutra Foroni, Cornet Star, Jatamento, sem faltas, tempo de 81 segundos, 65 centésimos. Conjunto é vencedor da prova. Na Vete M, uma fêmea nascida em 11 de outubro de 2015, filha de Larino, em Havana M, que vai a verde. Criador, área Estância Morada, propriedade de Sueli Ji Yun-han. Criador, área Estância Morada, propriedade de Sueli Ji Yun-han. Criador, área Estância Morada, propriedade de Sueli. Criador, área Estância Morada, propriedade de Sueli.